Fala aí moçada, belezinha com vocês? Bem, trago pra vocês essa video-unbox desse microfone que eu ganhei, eu ganhei da minha irmã. É um microfone condensador, né? Ele é aquele modelo MK-F100TL. Vou abrir aqui pra vocês pra ver o que tem dentro da caixa. Veio importado, minha irmã comprou, meu cunhado comprou pra mim. Ele veio importado, demorou mais de um mês pra chegar, mas chegou. Chegou, faz um tempo que ele chegou, tava pra fazer a video-unbox. Tava meio sem tempo. Mas tá aí, ó. É esse microfone aqui, ó. Estúdio, nananana. Uma coisa que eu achei engraçada é que na caixa não veio o modelo. Não vem, ó, o número do modelo, a série dele, não vem na caixa, o modelo. Mas é o microfone condensador, é o MK-F100TL. Esse é o modelo dele. E tá aqui, ó, o nosso Wall-E pra fazer companhia pra gente na nossa unboxing. Dá tchau pra eles, Wall-E. Wall-E. Ele tá triste a carinha dele, ó. Vamos lá, gente. Vamos ver o que tem dentro dessa caixa. Vamos lá. Tem umas notinhas, né? Umas notinhas. Deixa eu focar aqui na câmera. Pra vocês verem, ó. Tem tudo em chinês. Deixa eu ver, peraí. Ó, ó. Aí. Ó. Esse lado aqui tá meio em inglês. Mas esse lado aqui é tudo em chinês. Chinês, sei lá que língua é esse. Japonês. Tá aqui. Aqui eu vou um manualzinho bem simples. Dele. Né? As funções dele e tal. Bem simples mesmo. Um manual. E aqui tá ele, ó. Tem essa espuma. Uma abafadora, né? Bem bonito. Vamos ver aqui mais. Vem uma presilha. Aqui ele vem um suporte. Pra você prender ele. Tem uma presilhinha, ó. Tá vendo? Você prender, enroscar em algum lugar. Você enrosca por aqui, ó. Prende. Presilhinha. Aqui vem o cabo. Vem o cabo. Essa parte que a gente conecta lá no microfone. Essa parte. E essa daqui é a conexão convencional, né? Você pode ligar num celular. Pode ligar em qualquer outro aparelho. Que suporta essa... Essa entradinha. E o mais interessante é que ele vem também com... Conexão USB. Pode ligar num computador. Pode ligar num... Playstation. Qualquer outro... Outro... Dispositivo que... É compatível com o microfone USB. Esse é o cabo. Acho que ele tem... Ele tem uns dois metros e meio, tá? De cabo. É bastante cabo. Pode ver que tá bem boladinho aqui, ó. Bastante cabo. E aqui tá o nosso... Microfone. Ele é lindo, gente. Ele é show de... Show de bola. Muito bonito, ó. É bem resistente essa... Essa grelha aqui, ó. Muito bonito. Em dourado. Aqui tem o volume. Esse é o volume. Esse aqui é efeito de eco. Vi uns vídeos anteriores antes de... De comprar, né? Vi uns vídeos das pessoas comentando. É muito bom. Pega uma distância muito boa... Da sua boca. Você não precisa ficar encolado... Perto da boca pra falar... Pra ele captar o som. Capita muito bom. Aí aqui você coloca a espuma, né? Pra abafar o ruído... Abafar o sopro da boca. E tá aí. Falta uma coisa, né? Falta o... Tripé. Ele vem um tripézinho... Pra você pendurar... Na mesa e tal. Tem um tripézinho. E bonito também. Tem uma... Estrutura aqui de borracha... Pra não escorregar... Né? Quando você abrir... Pra não escorregar. Eu acho que só abre isso, tá? Eu tô tentando forçar aqui... Abre mais sim. Tá fazendo um barulho... Aqui tem tipo uma travinha. Tá vendo? Ó. Ela é bem... Dura aqui, ó. Na hora de... Coisar. Fica assim, ó. Né? Aí você encaixa isso aqui aqui. Eu acredito, não sei. Tem um encaixe aqui, ó. Tem uma rosca aqui. Mas aí eu vou montar e vou mostrar pra vocês. Na caixa não vem mais nada. Só vem isso mesmo. Tá? Vou montar e já volto. Mostrando pra vocês. Gente, eu voltei. É... Eu tinha explicado errado, tá? Sobre a presilha. Deixa eu ajeitar aqui. Só por curiosidade pra vocês, eu estou filmando com uma Canon T13. Modelo dela. Então, ó. Eu tinha falado errado. Tá? O cabo, né? Sem segredo. Você vem, conecta aqui. Não tem segredo nenhum. E a presilha não é pra... A presilha, ela não serve pra prender em qualquer coisa. Sem suporte. Acreditava que seja isso. Mas não. Então, a presilha você vai prender o microfone aqui, ó. Ela serve pra você prender o microfone e ela tem um ajuste, ó. Tá vendo? Ela tem um ajuste. Né? E a rosca era aqui mesmo, ó. Rosqueado aqui, ó. Aquela rosca. Você rosqueia aqui. Tá? Então é assim que monta ele. E é assim que ele fica, ó. Montado. É isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Curta, comenta, compartilha. E se você estiver pensando em comprar um microfone desse, eu vou fazer um teste. Eu vou colocar ainda o vídeo do teste, do áudio dele no meu canal. Tá? Em breve eu faço o teste do vídeo. Do áudio. No canal eu coloco lá pra vocês verem. Um abraço, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.